Música Olá, meu nome é Leonardo Lopes de Couto, sou vencedor da promoção Eu na LNF E consegui ganhar a promoção através da inscrição Com todo aquele jogo, aquele duvido com um torcedor do Atlântico que não lembra aquele jogo Final do Mundial, aquele chute do Everton no ângulo, faltando 9 segundos para terminar o jogo É inesquecível esse jogo Bom, vim acompanhar hoje a equipe do Atlântico nesse último treino Passar energias positivas, afinal, é o último título que falta O título que a cidade tanto espera Já perdemos uma vez, mas tenho certeza que dessa vez vai dar a nós Nós vamos vencer a Liga Nacional Confesso que já narrei os Jogos do Galo Meu pai é narrador e ainda por cima o Café era meu vizinho Vem cá, Café, vem Vem cá, é barbudo, tu vai brigar barbudo E aí, Café, nós que temos essa relação muito parceiro, cara, me fala aí qual é o sentimento envolvido, as motivações para a gente chegar nessa final da Liga e reverter um placar, conseguir uma vitória para levar esse jogo para a prorrogação Afinal, o pessoal aqui está esperando bastante para esse título Olha, cara, não tem motivação melhor do que o primeiro jogo, né? Acho que o primeiro jogo não tivemos a felicidade E isso nos motiva para vencer o segundo Tem o título também Várias coisas, vários fatores que motivam a gente Mas acho que o principal é a nossa família No último domingo não foi fácil, mas conversei com o nosso capitão e ele me garantiu que o negócio vai ser diferente A respeito do último jogo, né? Bem como você descreveu, não parecia o time do Atlântico O time do Atlântico é um time muito aguerrido, um time que resiste bastante dentro e fora de casa Como é que ficou o clima do grupo? O que vocês conversaram a respeito da decisão? Afinal, realmente foi um resultado um tanto decepcionante Mas afinal, a torcida acredita muito em vocês Como é que foi esse clima no grupo após o jogo e a preparação para a decisão? Pô, cara, na verdade, na hora que acabou ali nós ficamos bem tristes A gente ficou até meio que sem palavras Tentando buscar que nessa hora Não é nem que é mal de jogador, é mal de qualquer ser humano Você está buscando desculpas, né? Mas desde já, desde a reza nossa ali Um olhou na cara do outro e vimos que não adiantava a gente baixar a guarda Não adiantava a gente querer achar culpado E sim soluções E saber também que foi o pior jogo na nossa temporada Pô, jamais em nenhum sonho, jamais em nenhum pensamento A gente ia querer que nosso pior jogo fosse numa final de Liga Nacional Agora é dentro de casa, eles fizeram o dever deles E dentro da casa deles, diante do torcedor deles, eles ganharam Então cabe a nós, lá dentro do nosso caldeirão Diante do nosso torcedor, onde estamos invictos A gente fazer a nossa parte Não é nada além do normal Não precisamos fazer mágica, não precisamos fazer nada Simplesmente a gente ser o Atlântico E nós sempre fomos durante a Liga toda dentro de casa Bom, com essa experiência de repórter O que mais sofri foi para escrever o off Mas valeu a pena E no domingo eu tenho certeza que eu vou repetir É o galo que manda aqui E no domingo eu tenho certeza que eu vou repetir E no domingo eu tenho certeza que eu vou repetir O que é isso?